Então, esse é meu primeiro vlog. Fui encontrar com meus primos, fomos passear em Ostremontgen, aqui a um bairro de Berna, e fomos a um parque e andamos pelos bosques daqui da Suíça. Se vocês quiserem conferir, é só continuar assistindo. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, galera. Se gostaram, não se esqueçam de dar o like, se inscrever no canal e comentar aqui embaixo. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Beijo, beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.